Música Vamos conhecer o memorial aqui onde era as flores gêmeas Uau Música Música A CIDADE NO BRASIL O Memorial Onde era a Corrivena Mas, olha, esse espaço aí é um chutaíro Um menininho pequeno, com leite, com leite Um menininho pequeno A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem churro, não tem churro, nunca caí no cheiro A boca aí, peraí Nem tanto, nem tanto Não tem churro Conta Arrh Atenção, uma senhora, totally Atenção,近o, mena e senhora! Bem-vindo, mena e senhora, Bem, deixe-me pôr vocês A breve a evangelização sobre a avião E aí, vai Vamos! 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 On behalf of the National Park Service, once again, welcome aboard! We are now on our way to the Statue of Liberty at Liberty Island. The Statue of Liberty was a gift from the people of France in 1886. It was originally intended to celebrate the 100th anniversary of America's independence, and to be as simple, this view was similar to the one seen by many thousands of immigrants as they entered the U.S. by steamship. When the ships neared New York, the shining torch of the Statue of Liberty rose from the bay. Shouts and cries of joy would erupt from the steamer deck. For many, Liberty enlightening the world, as the statue was officially titled, symbolized the freedom and opportunity that awaited them in their new land. The steamers proceeded on into New York's harbor, and passengers got their first glimpses of the Manhattan skyline, including the Brooklyn Bridge, which spans the East River between Manhattan and Brooklyn. You may be able to spot its stone towers today. Over the years, several newer bridges have been added to the harbor's landscape, including the Verrazano-Narrows Bridge, which connects Brooklyn and Staten Island. Staten Island, if you look out beyond the statue of Linda, if you look out beyond the statue of Linda... A CIDADE NO BRASIL 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 Rodolfo Rodolfo Pra quem tem conhecimento da vida, é aquele pé de bronze Onde está a uma bandeira do Brasil? Não, não É uma bandeira do Brasil? Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem fez esse bric, hein? Que horrível Eu decidi você, hoje eu mando um trabalho grande Dá uma chance dessa um dia Pegar um trabalho assim, num monumento mesmo Vocês são grandes, eu mando, abre as portas É aí Oh meu Deus Só daqui lá já dá uns 80 mil dólares Dá pra resolver os problemas Não tem problema Esse é daquele bric caro Quase 3 dólares Elas são normais É mais frito que aquele outro? Não, é pelo ser sólido É a pessoa que fala mais Olha a ponte lá Aquela ponte no mundo O que você achou? O nome da ponte Onde está manhattan? Onde está Manhattan? Onde está Manhattan? Onde está a ilha? É o ilha de Manhattan Onde está? Onde está? Onde está? Não dá pra sair. Beleza, vem aqui Beleza, beleza Oi! A bateria O pior é que a bateria é a bateria Vem, João Vem cá, Fábio Vem, entre a câmera A câmera vai para cima? Vem aqui em cima, gente Tira a câmera, gente . . . . . O que é isso? Oi? Fala Fala Ah, ok. Quanto, E-Farque City Railroad O-O-F-C-R-O-S-E-S-S-E-S-T-T-T-A-F-C-R-O-S-S-E-S-E-S-E-F-C-R-E-S-C-R-O-S-E-S-S-E-S-E-S-E-S-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S. O que é isso? 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 O que é isso?